Em letras pretas sobre o fundo branco, Museu de Arte do Rio, relação de mantenedores e patrocinadores. MDM, Mar de Música 2022, fachada do Museu de Arte do Rio, o mar, prédio de sete pavimentos, uma fila de pessoas em frente ao pilotis do museu. Tudo sempre passará a vida. E eu vou pedir muito barulho, muita energia pra ele, Diogo Nogueira. Apresentadora do Mar de Música. Diogo Nogueira entra no palco e acena para o público. Em letras brancas, como uma onda, sem surfismo, tudo o santo de Nelson Mota. Diogo sempre tem um banquinho alto no centro do palco. O cantor é pardo, alto e atlético. Tem barba, está de chapéu tipo panamaca, visa branca de manga curta e calça branca enrolada até o juízo. O Mar de Música é um projeto que tem a cara do Rio de Janeiro. É um projeto gratuito, é um projeto original, é um projeto que busca fazer essa interlocução com a cidade. É um prazer enorme ver este museu lotado. Diretora executiva do Mar. Ver as pessoas se divertindo, ver as pessoas com segurança após esse momento tão conturbado que a gente teve de dois anos de pandemia. É um espaço para a família, é um espaço para os jovens, é um espaço para todos que quiserem participar. E nesse momento celebramos a música, trazendo o Mar de Música 2022. Eu acho que todos os museus poderiam fazer isso. Diogo Nogueira. Tem um cantinho onde tivesse música para a gente cantar e apreciar a arte. Na plateia, pessoas cantam e apontam os celulares para o palco. Como uma onda no mar. Como uma onda no mar. E quando menos esperar, clareou, clareou. Serginho Meriti e Rodrigo Leite. À esquerda, de Diogo, sentado em um banco baixo, ao violão, um homem negro, cabelos afro-volumosos, camisa e calça brancas. À direita, também ao violão, um homem pardo, cabelos encaracolados curtos, barba, camisa cinza e calça escura. Ao violão, o homem de cabelos encaracolados. No pilotis, o público de pé. São vários anos de mar de música. O que a gente faz agora, de forma muito especial, é celebrar esse panorama de retomada das atividades presenciais. E principalmente daquelas atividades presenciais dentro de um cenário que permite uma flexibilidade também. Dentro das normas de vigilância sanitária e de aglomeração de pessoas. Então a gente celebra em dose dupla. Primeiro, um patamar de vacinação que permite isso. E em um segundo momento, a retomada desse projeto, que é um projeto exitoso já na sua origem. Primeiro porque procura dar um espaço de palco e de protagonismo a muitos artistas que, às vezes, ainda não têm sua carreira consolidada. Encontram aqui um espaço de abrigo, de difusão e de reconhecimento. Diretor da representação da OEI no Brasil. Em outra medida também, como um espaço que incorpora não somente as artes visuais, mas também a arte de forma mais ampla. Dialogando com outras expressões artísticas, como, por exemplo, a música. A gente está aqui com essa paisagem maravilhosa. A gente tem um espaço que é aberto ao público e que é gratuito, dando protagonismo a quem precisa e que é de direito. E trazendo para esse espaço aqui, que é tão maravilhoso, artistas das mais diversas características e que contribuem para enriquecer aquilo que é muito típico aqui desse museu, que é a diversidade e a representação. No passo da estrada só faço andar. Diogo sorri para a plateia. Em letras brancas, a dança. Danilo Caymmi, Edmundo Souto e Paulinho Tapajós. Na plateia, casais dançam. Em 2014, quando a gente lançou esse programa, o que a gente queria era aproximar a linguagem museal de outras linguagens. Diretor-presidente do Instituto Odeon. E olhando aqui para esse pilotista, tchum, veio a ideia da música, né? Sendo carioca tão musical, estamos aqui do lado da Pedra do Sal, onde nasceu o samba. E daí nasce o programa que no primeiro momento se chamou Mar, Ai Que Calor. E hoje é o nosso mar de música tão querido, que nos traz aí uma programação tão intensa e tão poderosa e potente. E nas suas mais de 50 edições, já tivemos grandes encontros aqui. Vida longa ao nosso mar de música. No palco, Diogo entre os dois violonistas. Estou super feliz de estar aqui fazendo isso, de abrir esse evento, cantando canções incríveis. Uma alegria que estava faltando, né? Foram dois anos de tristeza, de dor. Diogo em uma sala. De, infelizmente, milhões de pessoas falecendo por conta da pandemia. Mas eu acredito que agora a gente conseguiu vencer essa pandemia. E agora a gente está conseguindo voltar a ter arte, voltar a ter música. Um museu aberto para as pessoas poderem passear. Os lugares onde a gente gosta, né? E de fazer canções como as que fez meu pai. No palco, em letras brancas, Espelho, João Nogueira e Paulo César Pinheiro. E o meu jardim da vida ressecou ou morreu do pé que brotou Maria. Na plateia, uma pessoa com um celular erguido e uma de ouro. O público balança os braços erguidos. Em letras brancas, fogo e paixão. Rosa. Quando tão louca, me beijando na boca, me ama no chão. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Por isso, uma força Ele é pra mandar Força Estranha, Caetano Veloz Diogo e o violonista da direita se entreolham e sorriem Em frente ao palco, mulheres apoiadas na grade de proteção Não posso parar Por isso, essa voz, essa voz Ah, se tu soubesse como sou Tão carinhoso e muito, muito que te quero Carinhoso, Pixinguinha e João de Barro E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Diogo levanta Com as mãos, uma mulher faz um coração pra ele Vem, vem sentir o calor Diante da plateia de ovo de pé Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora o coração E só assim, então Serei feliz Bem feliz Vamos, amor Vamos fugir da hora pra ter Em letras brancas, pé na areia Rodrigo Leite, de Ouro Leite, de Cauim Na plateia, as pessoas cantam e mexem os braços Nada pode ser melhor do que a gente juntos Mil e dez, uma história de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Diogo bate os pés no chão Com os celulares, a plateia filma Água de coco A cerveja Água de coco Beira do mar Diogo segura após as vermelhas Veja uma delas e joga para a plateia Mulheres seguram as cores Diogo continua a jogá-las Mar de Música 2022 Produção de Acessibilidade Conecta Acessibilidade Roteiro e narração de audiodescrição Fernando Lander Gravação de audiodescrição Trix Sound Design Museu de Arte do Rio